Os médicos que acompanham o tratamento do prefeito de São Paulo fizeram uma entrevista coletiva aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro da cidade. Eles explicaram que o prefeito Bruno Covas apresentou metástase, uma piora no quadro clínico. Ele apresentou novos focos de câncer na bacia e na coluna e apresentou também metástase no fígado. O prefeito também, por causa desse nódulo no fígado, dessa inflamação, ele teve um acúmulo de líquido no abdômen e no pulmão. Por isso, ele permanece internado para que seja feita a drenagem do líquido nos pulmões. Ele também, por ter perdido muito peso nas últimas semanas, tem uma complementação alimentar durante a madrugada. Durante o dia ele come normalmente, nas madrugadas ele recebe uma alimentação via intravenosa, via soro. Bruno Covas trata o tumor desde 2019. O primeiro câncer foi descoberto na passagem do esôfago para o estômago. Ele vai seguir com tratamento oncológico, ele permanece internado enquanto está drenando líquido, depois segue com tratamento oncológico em ciclos de duas semanas. Ele passa 48 horas internado fazendo quimioterapia e imunoterapia e passa duas semanas para fazer o próximo ciclo. Daqui a dois meses ele deve passar por nova avaliação. Por enquanto, Covas não deve se afastar do cargo. Juliana Maciel, de São Paulo, por SBT News. Tchau, tchau.